Olá, Pastor Lucinho, aqui é André Câmara, diretor da Rede Boas Novas, e você foi o nosso sorteado do amigo oculto, do vídeo oculto da Emotion. E nós da família Boas Novas queremos te desejar um feliz Natal, um abençoado ano novo, que as suas loucuras por Cristo possam continuar a influenciar e empolgar as pessoas assim como é conosco. Nós somos muito influenciados, somos também loucos por Jesus, loucos por Cristo, loucos por tudo que Deus tem feito na sua vida, na vida de milhares de pessoas que são influenciadas também pelo seu exemplo. Feliz Natal, um abençoado 2016. É o desejo da família Boas Novas para você. Legenda por Sônia Ruberti